Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vejas, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer como fruto este termo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada, continuamos a nossa novena, preparando-nos para a grande festa, a grande solidariedade da Imaculada Conceição, naquela que é cheia de graça. Estamos também a viver o tempo, o advento, e vamos pedir a Jesus, Jesus, Senhor, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem no dia de Natal, claro, vem na Eucaristia, cada vez que o recebemos na Eucaristia, vem agora, nestes 10 minutos que estamos a escutar, para conseguir, de certa forma, abrir o nosso coração e entrar em dial com Deus, ouvir a sua vontade. E vamos começar por escutar, pelo menos, a primeira parte do Evangelho, segundo São Lucas, que nos propõe a missa de hoje. E diz assim, Certo dia, enquanto Jesus ensinava, estavam entre assistência fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as povoações da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e ele tinha o poder do Senhor para operar curas. Apareceram, então, uns homens, trazendo-lhe um cátron paralítico. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Como não encontraram modo de o introduzir, por causa da multidão, subiram ao terraço e, através das telhas, desceram-lhe com o cátron, deixando-o no meio da assistência diante de Jesus. Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse, Homem, os teus pecados estão perdoados. Claro que, comentando-se outros milagres, estavam lá os escribas e os fariseus que começaram a blasfemar e a dizer como é que este perdoa os pecados, a criticar. E Jesus diz assim, Que estáis a pensar nos vossos corações? Que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou, levanta-te e anda? Pois bem, para saberdes que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, disse-lhe ao paralítico, Levante-te, toma a tua enxerga e vai para casa. E termina o Evangelho, dizendo assim, Ficaram todos muito admirados e davam glória a Deus, e cheios de temor, diziam, Hoje vimos maravilhas. Realmente é uma maravilha esta passagem do Evangelho, Que está muito bem retratada num dos episódios daquela série de Chosen, Que eu já uma vez recomentei, vale a pena ver como é que aqueles homens, aqueles amigos, Quatro ou cinco amigos, não sabemos, que vendo, Que estava imensa gente à volta do Nosso Senhor, Jesus já era conhecido, Como alguém capaz de operar curas, De fazer milagres, Aqueles amigos, Pegaram nele, Numa cabilha, num catra, diz assim, Transpuseram os obstáculos que pareciam insuperáveis, E começaram a convencer o paralítico, Que era preciso que ele estivesse diante de Jesus, Porque Jesus podia curá-lo. E chegando àquele lugar, Estava tanta gente, A casa tinha tanta gente, Que eles decidiram ir por cima, Imaginamos, podemos imaginar, Pegaram num escadote, não sei, Ou por uma casa de um vizinho, Lá subiram lá acima, E levantando as telhas, Pela forma como eram construídas as casas naquele tempo, Era mais fácil levantá-las, E começaram a descer, Com um sistema de roldanas, Não faço ideia, Podemos, cada um já pode, Dar asas à sua imaginação, Puseram, Como que meteram, O paralítico junto a Jesus. Deve ter sido assombrosa, Aquela cena, Jesus a ver, A descer do teto um paralítico, Ele assustado também, Não fossem os seus amigos, Deixá-lo cair, Mas ali estão, Aqueles, Nós podemos olhar hoje, Com a ajuda do nosso Senhor, Para a fé, Daqueles homens, Os amigos do paralítico, Que souberam ultrapassar as dificuldades, Para levá-lo ao bem, Eles queriam um coral, Queriam ajudá-lo, Tinham fé em Jesus, Sabiam que ele era capaz, De realizar aquele milagre, E foram capazes, De ultrapassar os obstáculos, E pô-lo de frente, De frente a Jesus. E agora, Pensemos nós, Pensa tu, E penso eu, Se a nossa amizade, Se os amigos, Temos, Se as manifestações, De amizade que temos, Para com as pessoas, À nossa volta, Supõem para nós também, Ultrapassar os desafios, As dificuldades, Ou deslocar-se, Para visitá-los, Um telefonema, Perder algum tempo, Para telefonar, O visitar na doença, Ou acompanhar no luto, Etc. E, Particularmente, Com o nosso, Com aquele que devia ser, O nosso melhor amigo, Que é nosso Senhor, Porque ele, É tão bom, Jesus, Tu és tão bom, De facto, Ao ver Jesus, Aqueles homens, Os amigos do paralítico, Jesus, Deu-se o Evangelho, Comoveu-se, Comoveu-se, Ao ver a fé, Daquela gente, Disse, Os teus pecados, Estão perdoados, O coração de Jesus, Não é indiferente, Às nossas orações, Aos nossos esforços, Tantas vezes, Inglórios, Para fazer o bem, Ao nosso desejo, De aproximar as pessoas, De Deus, E comove-se, E é capaz, De atuar, E de realizar milagres, Mas nesta ocasião, Jesus tem um gesto insólito, Eles queriam que ele curasse, A paralisia, Mas Jesus diz-lhe, Os teus pecados, Estão perdoados, Ele perdoa os pecados, Porque esse é o grande mal, Esse é o único mal, O único verdadeiro mal, E Deus, Sabe tirar, Desta situação, Tão penosa, Da paralisia, Daquele homem, Um enorme bem, Com certeza, Que aquele paralítico, Que sai dali, Amaravilhado, Com o que Jesus fez, A glorificar a Deus, E os seus amigos, Também, Ter-se-ão enchido, De ainda mais fé, Ele perdoa os pecados, Antes de realizar o milagre, Hoje, Antes de preparar, Esta meditação, Estive a ouvir, Aproveitando, Uma deslocação, Que tive que fazer, Em viagem, Um testemunho extraordinário, Que, Depois deixo aqui, O link, Na aplicação, Vocês podem ver, Onde é que está a aplicação, No whatsapp, Que recebem, Podem pôr lá, Aplicação, Carregam, E podem ter a aplicação, No telemóvel, Onde nós, Às vezes, Os pregadores, Pomos algum vídeo, Pomos algum subsídio, Como o texto do Evangelho, Ou, Por exemplo, Hoje vou deixar, O link, Para o testemunho, Que eu ouvi esta manhã, E é o testemunho, De uns primos meus, Do Rodrigo e da Rita, Dos pais do Manel, Faz hoje, Sexta-feira, Dia em que estou a gravar, Esta meditação, Com algum tempo, De antecedência, Como é habitual, Faz hoje, Cinco anos, Da morte, Do seu filho mais velho, Do Manel, Um grande cavaleiro, Um campeão, Entre essas, Que morreu, Há cinco anos, Tinha 18 anos, Apenas, Morreu a cavalo, Estava a dar um passeio, Com os amigos, O cavalo tropeçou, E, Naquela queda, Aquela queda foi fatal, E o testemunho, Que eu ouvi, É impressionante, E o que é que mais, Me impressionou? Eles não se importam, Que lhe diga, Que partilhe agora, Nestes dez minutos, Foi a fé, A fé do Rodrigo, A fé da Rita, E é uma fé, Totalmente lúcida, Não, É uma fé com dúvidas, Uma fé com lágrimas, Uma fé com crises, Uma fé nas dificuldades, Uma fé na saudade, Mas é uma fé, Que os leva, A superar os obstáculos, Como fizeram estes amigos, Do paralítico, Uma fé, Que os leva, A rezar, Ainda que com lágrimas, Uma fé, Que os leva, A não ficar parados, Fechados em si mesmo, Alimentar, Pois não era essa, A melhor homenagem, Que podiam prestar, Ao seu filho mais velho, Uma fé, Que os leva, A procurar, O apoio, Nos amigos, O apoio, Nesse grande amigo, Que és tu, Jesus, Uma fé, Que procura, O consolo, Na Eucaristia, Eu pensava, Que também nós, Todos somos paralíticos, E podemos aprender, Tanto, Com essas luzes, Que apontam, Para a grande luz, Para a luz, Como a Iusca, Que é Jesus, Que vai ao mundo, Esse mundo, Que estava, Em trevas, Nesse testemunho, A mãe, Rita, Dizia assim, Dizia, Que nós não podemos escolher, O que nos acontece, Mas podemos escolher, A forma, Como reagimos, Ao que nos acontece, Não podemos escolher, A vida vai acontecendo, Nosso Senhor vai se servindo, De coisas boas, De coisas más, Da paralisia também, Da morte deste filho, Mas para quê? Para nos ensinar, Que o verdadeiro mal, É o pecado, É aquilo que nos afasta, De Deus nosso Senhor, E o mais importante, É a fé, É a fé, Todos nós somos, De certa forma, Paralíticos, São José Maria, Às vezes, Explicava, Que nós somos, Como as cartas, De jogar, Como aqueles cartas, Aqueles castelos, Aqueles de cartas, Aquelas construções, Que fazemos, Com as cartas, De jogar, Uma carta, Sozinha, Não se consegue, Pôr em pé, Mas inclinada, E apoiada na outra, Já nos vamos apoiando, Isto é que nós precisamos, Precisamos de bons amigos, Pessoas que nos apontem, Que sejam luz, Que apontem, Para a luz verdadeira, Pessoas que nos levam a Jesus, Eu tenho que dar graças a Deus, Porque este testemunho, Foi tão bonito, E vou recomendo, Aqui o oi, São, Que nos apontam, Que nos engenhem de fé, Jesus também, Ao ver a fé, Daquela gente, Diz o Evangelho, Ao ver a fé, A fé, De tantas pessoas, Neste mundo, Que às vezes estão um pouco às escuras, Mas tantas pessoas com fé, A fé, Daqueles amigos do paralítico, Levaram-no, Ao perdão dos pecados, Se nos queremos aproximar, Da luz, Do Natal, Devemos ir, Através da luz, Também, Do sacramento, Da confissão, Porque o grande mal, É o pecado, É isso é que nos afasta, De Deus, Pensa, Olha para o interior, Da tua alma, E vê, Aquilo que afasta, De Deus, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Cheia de graça, Porquê? Porque a imaculada concepção, Sem qualquer pecado, Ela, E, Com ela tens que falar, Com ela temos que falar, Imitar Nossa Senhora, Cheia de graça, Porque o Senhor pôs nela, Todas as suas complacências, E não doa, Supera abundantemente, Todas as graças, Mais do que todos os espíritos, Angélicos, E de todos os santos, Ela pedimos que nos ajude, Dizia a Rita, Neste testemunho, Quando perdeu o seu filho, Quando, No choro, Na dor, Olhava para Nossa Senhora, Junto à cruz, Ela, A mãe das mães, Aquela que mais sofreu, E dizia, Olha, me deste me disto, Agora, Desenrasca-te, Tens que me ajudar, A superar esta ocasião, Pois que Nossa Senhora nos ajude, Neste tempo de novena, A preparar bem o Natal, E a tirar tudo aquilo que é paralisia, Que nos impeça, De aproximar-nos de Senhor. Essa é a história, Amém. 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 Amém.